Sauda a todos na paz do Senhor Jesus amém quero comentar algo aqui acerca de transmitir algum assunto ou até mesmo questionar questionar as particularidades de pessoas em particular de uma pessoa é há mais de 20 anos atrás me prejudicaram me prejudicaram mesmo falaram mal de mim eu vou dizer assim ó tipo 23 anos atrás 23 anos atrás exatamente 23 anos atrás falaram mal de mim e prejudicaram e foi grande mas eu nunca tinha pedido assim para Deus eu nunca tinha pedido para Deus me mostrar nunca imagine só 23 anos depois aí Deus falou assim para mim te prejudicaram e olha a situação deles e olha a situação deles aí eu fiquei eu não queria que acontecesse isso com eles mas aconteceu as pessoas tiveram problemas sérios familiares problemas de separação problemas financeiros então é assim ó é bom ter cuidado no que vai falar né é bom porque tem pessoas que são honestas pessoas que são temente a Deus pessoas que são fiéis a Deus pessoas que são sinceras na sua conduta naquilo que Deus mostra aquilo que Deus fala e aí Deus me falava né que tudo que eu pedia para Deus Deus é assim eu pedia as coisas para Deus né pedir orientação de Deus Deus não estava me falando falou mais coisas né eu fiquei admirado tem pessoas que não hora às vezes para dar um conselho né cerca de conselho não hora chega e vai falando vai despencando que vê o que imagina e depois os outros às vezes tomou decisão errada e vê as consequências da decisão eu não tomei nenhuma decisão errada também decisão certo mas os outros tomaram decisão errada e até falar errado e prejudicaram a mim falaram mal de mim então tem que ter cuidado meus irmãos aqui eu tô contando uma coisa que aconteceu assim valeu muita experiência né pra mim mas o que mais interessa é assim é ter cuidado que fala e cuidado principalmente de pessoas né e cuidado que fala que as vezes a pessoa acha que tá falando uma coisa boa tá falando uma coisa que tá prejudicando o outro então isso é perigoso tá bom meus irmãos Deus abençoe e fique na paz Senhor Jesus Deus abençoe a Deus